E você passou tão bem ali que é até na do Larry Schneider, que você foi duas vezes o melhor ali, né? Como que foi essa situação? O que que você fez pra ganhar duas vezes como melhor ali? Ah, eu dormi com o diretor lá, né? Polêmica! É que eu pensei, quando começa com rola, você já pensa, ah, é pegar a dinha do cara. Tem outra coisa que você é frustrado também, né? Que você é paranista, né? Ah, cara... Tem que pesar o clima do docker, né? Eu ia perguntar se tava sofrendo, mas não tem divisão, nada agora, né, cara? Como é que faz? Sofre como? Olha, eu falei pra vocês, eu falava sobre tudo. Se tiver algum assunto que me incomodava, eu não falaria, tá? Acho que chegamos nessa hora. Quer uma guinha? Não, não, valeu, valeu, valeu. Não, 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 não. Bora, bora, galera, pra quarta temporada no nosso DigiCast Podcast. Hoje é muito especial porque, cara, a gente mudou cenário, mudou tudo, mudou visual, tô careca, o Lucas tá com cabelo diferente e a gente tá aqui, cara, pra agradecer você, primeiramente, você que acompanhou a terceira temporada do nosso canal. Foi onde a gente atingiu aí 22 milhões de pessoas no Instagram, galera, é isso aí. É, a audiência foi muito boa e graças a vocês aí que estão assistindo a gente aí. E é isso aí, né, Lucas? Uma galera participou da terceira temporada e essa quarta temporada tá... Promete, né, cara? Cara, uma galera e se olhar até o cenário mudou, a cor mudou, a gente tá muito mais sério. Ah, mais sério? Mais sério não. Mas, cara, é... Foi um processo, a gente cresceu, aprendeu muito, veio muita gente boa, cara, na terceira temporada e a gente vai começar a quarta com um cara que acho que é melhor que... é o segundo melhor de todo mundo, né, cara? Já veio aqui, né? Tesão, né? E eu acho, eu acho que hoje tem acerto de contas, né, cara? Hoje tem acerto de contas porque, cara, cara, ele foi muito pilantra comigo lá em 2016 pra você que tá assistindo. Lá vem. Lá vem. É, o cara, ele veio pra Campo Largo... Peraí, peraí, em 2016. Em 2016, cara. É, em 2016. Esse senhorzinho aqui, ele veio pra Campo Largo, ele foi capaz de vir de Curitiba pra Campo Largo, pra cá. Eu acho que foi no consulado, se eu não me engano. Eu não sei de nada, eu só sou... Eu resolvi, ah, beleza, né, a filha tá com dois anos, beleza, vou sair com a patroa, né? Aí, beleza, eu fui lá e o cara me fez subir no palco e dançar uma música. E hoje vai ter... Não, não vai ter nada hoje. Só que na mesa hoje, né? Sabe quem que vai dançar hoje, né? Galera, estamos aqui com o Cadu do Tesão Pia. Como é que você tá, cara? Beleza. Primeiro, obrigado por ter vindo, cara. E também, aproveitar e agradecer quem passou o teu contato, foi o Rolando, Rolando Ferreira, jogador de basquete. Sim. Você gravou? Ô, cara, você viu uma cara como se não lembrasse? Não, Rolando, quem é? É que eu pensei, quando começa com o Rola, você já pensa, ah, é pegadinha do cara, Rolando, ah, tá, Rolando, beleza. Conhece o Bruno? Mas agradecer, sério, agradecer o Rolando, porque ele me passou o contato. Cara, a gente sabe que... Que é difícil, cara. O cara fala assim, quem me passou o teu contato foi o Rolando, uma piscadinha. Ah, pode, é sacanagem. Passou o Rolando, né, cara? A piscadinha é padrão dele, sabe? Brincadeiras à parte. Cadu, seja muito bem-vindo, cara, a nossa estreia da quarta temporada aí. Pô, sou o primeiro convidado da quarta temporada. É isso aí. Bom, agradecer ao Rolando, agradecer a vocês também, por estar aqui em Campo Lago, Argentina, né? Argentina, tchaco, tchaco. Cara, é muito legal ter você aqui, porque a gente acompanha você há muito tempo na mídia, né, cara? E desde 2012, que vocês estão na ativa, é isso, né? É. E eu fiz você dançar. Cara, né, voltando a esse assunto, né, então, nós estávamos bem de boa ali na segunda mesa, e você... Sentou na mesa, na frente, cagado. É, na frente, cagado, cagado. Não, 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 não. Daí você falou assim, é vocês, né? Daí lá vai eu, coloca na tela aí, diretor, pra nós. Temos imbagens! Imagens e a Bilton, a Bilton, a Bilton. Comodante a Bilton, vamos ver as imbagens. Ih, rapaz. Tá lá! Olha lá, você ainda tinha cara de piar, né? Olha aqui. Pesão piar. Tava aqui. Tá aí, eu, Cadu, dona onça aí, ó. Bonitinho. Ô, louco, tinha cabelo ainda. Tinha cabelo, não tinha entrada. Que legal. Aí eu pergunto pra você, Cadu, o que esse cara tem que fazer pra você não chamar ele no palco, cara? Pra não chamar... Careca na frente se ferrou, sempre. Você não pode chamar atenção na frente, então você não pode ser careca, não pode ser muito gordinho. O que chamou atenção? Não pode ser muito feio, nem muito bonito, entendeu? Se for assim, você tem que ser um cara normal. E o que chamou atenção aqui? Só pra saber. Só pra saber. O que chamou atenção aqui? Não sei, ele é meio parecido com o Milhouse ali, né? Ah, cara, não. Sei lá, cara. Talvez esse bolso fake nessa camisetinha, não sei. Era moda, né, cara? Essa aqui é a sua esposa? É. Ah, tá, eu coloquei os dois pra dançar? Aham. Tá bom. E você lembra qual música que era? Geralmente eu chamo só um pra o outro ficar filmando, né? É. E ferrar, cara. Pirogue mole. Pirogue mole. Eu sei. Não é piroca mole. Pirogue mole. Exatamente, cara. Essa música aí, ela marcou porque, cara, a gente simplesmente dançou lá e a gente tinha que fazer uma reboladinha, enfim. Mas, cara, começando já. Por que que surgiu essa música? Quem que criou essa música? Porque ela é uma homenagem a Curitiba, certo? Isso. Exatamente. Eu sou descendente de polaco. Eita. Tem os pirogues em casa lá, né? Lá em Curitiba tem o pirogue do Tadeu, bem famoso lá também. E quando a gente começou a fazer um piaço de necessidade de fazer uma música, eu falei cara, eu queria fazer uma música. Uma música que tivesse também uma dança pra interação. Porque quem faz show, a gente faz interação com a plateia, é muito legal, muito bom. O cara não esquece, entendeu? Dançou o pirogue mole, vai a vida inteira lembrar esse pirogue mole. Não esquece. Por um motivo não tão bom, né, cara? Ah, mas não interessa. Ah, vai, também, quando o cara, sei lá. O cara foi pro show de stand-up e não quer dançar no palco. Ele vai lá e brocha com a mulher e olha pra uma pirogue mole, vai lembrar de mim. Né? E daí eu reuni, eu tenho um primo meu, cara, que ele é muito fera nas músicas, cara. Eu ensinei os primeiros acordes pra ele quando ele veio pra Curitiba, que é o Dugomid. E de repente o Pia, o pai dele já era um músico fodão. E o cara começou a deslinchar na música, cara. E gerou um músico muito foda, muito foda. E daí eu chamei ele pra fazer uma parceria nessa música do Tesão Pia. Eu tinha algumas ideias, gravei no celular algumas ideias, levei pra ele, a gente começou a trabalhar na música. A Jéssica tava junto nesse dia também, a Jéssica do Tesão Pia. Ajudou também na letra. Então em três mãos ali a gente fez a música do pirogue mole. É uma homenagem Curitiba, é uma paródia, né? E daí o pirogue mole, uma das inspirações foi... A gente fez um vídeo, o Claudinho, sabe o anão? A gente tinha um grupo chamado Mama Jojo. E a gente fez um vídeo chamado Anão War. Que era o quê? O anão vestido de Hitler num ônibus jogando war contra um francês, contra um russo e tal ali. E a gente foi meio que reproduzindo a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial... Esse vídeo, pelo amor de Deus... Puta merda. Não vai derrubar. Eu falei, é, Hitler, não... Com W, né? É, Hitler, não... Mas era tudo uma piada, né? E no final, logicamente, ele perdia a guerra. A gente reproduziu a Segunda Guerra Mundial, né? Com ele perdendo a Primeira... Perdendo pros russos ali no jogo ali. E acabava com ele no tanque lá da Praça do Expedicionário, todo enfaixado, ferrado, e perdeu a guerra. E o que você quer falar menos? O que eu falei desse vídeo? Que é... Você tá falando do anão. Tinha um anão que tava de Hitler e... Jogava war. Ah, porque o... Mama Jojo, né? Que eu tava falando. Ah, Mama Jojo. O que você tá falando do Mama Jojo? Opa, abre a cerveja aí, cara. Enfim, você começou trabalhando em hotel, o cara fez turismo. Já que é pra abrir a cerveja, já vamos... Qual que é a pergunta que você fez? Vamos tentar recapitular. Eu não posso sair daqui sem responder essa porra. Qual que era a pergunta que você fez? A gente falou sobre a ideia da música do pirogue mole. Do pirogue mole. Sim, porque nesse vídeo... Agora eu entendi. Nesse vídeo, o... O Claudinho ganha dos poloneses, como foi na Segunda Guerra Mundial, né? Foi a primeira invasão do Hitler e foi na Polônia. Então ele ganha do exército polonês ali no jogo do War e ele tira sarro do polonês. Seu pirogue mole, vai planta batata, sei lá o quê. E me marcou essa frase, né? Daí eu fiquei com essa frase na cabeça e quando surgiu a oportunidade de fazer essa música de Curitiba, e pirogue tem tudo a ver com a colonização da Ucrânia e polonesa em Curitiba, eu peguei essa frase emprestada desse vídeo que a gente fez, pirogue mole, fizemos uma dança do pirogue mole. Entendeu? O que que podia dar errado, né, cara? Nada. Mas falando aqui, já em patrocínio... Quer falar aí, já? E aproveitando, produção, traz um paninho ali pra gente, por favor, que eu já fiz cagada aqui. O Lucas fez louquice aqui. É normal, é normal. Pessoal, vocês que estão assistindo o DigiCast, terceira, quarta temporada, né? Já tô falando errado, já. Aqui, ó, isso aqui é um brinde especial aí do nosso patrocinador, a Malteria Campo Largo, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ela. Mandou chope especial pro nosso convidado aqui. Põe mais aí, cara. Vamos pôr mais, vamos encher isso aqui. E além de chope, daqui a pouco chega um iFood aí, né, cara? É, agora nós vamos pedir um iFood. IFood não, vamos pedir direto lá pra eles. Chega aí, ó. Chega aí, ó. Chega aí, chega aí. Ó, pra quem não conhece, ó, o nosso fazedor de cortes aqui, ó. Olha lá, Ju, manda um tchau, galera. Você que faz os cortes, cara? Esse é o Juliano, galera. Esse é o Juliano. Tenta cortar o Wittler ali, tá? Nosso querido Juju. Nosso barbeiro oficial. Daqui a pouco nós vamos mostrar o resto da galera que tá aqui por trás. Vocês pensam que quer vir gravar aqui e não tem ninguém? Vamos lá, cara. Galera, tem uma turma aqui por trás do negócio. Esse é... Qual que é essa aqui? É chope. Do quê? É chope. Qual que é o qual deles? É chope de maracujá. Não interessa. Toma aí e cala a boca, é isso? Isso. Chope de maracujá. Mas, ó, é inédito. É inédito. Você que tá assistindo, qual câmera que tá aqui? Que? É inédito porque é a primeira vez que a gente traz bebida alcoólica pro podcast, né? É verdade, cara. É a terceira temporada. E comigo, cagado. A terceira temporada foi só Monster, Monster não patrocinou nós, então a gente teve que procurar outro patrocinador, né? E que é hoje a Maltoria aí, vai trazer todos os episódios aí, um chopezinho pra nós aí, né? Porque nós sempre pensava, né, cara? Pode dar cagada gravar com bebida alcoólica. Mas vai dar. Vai. A ideia é essa. A ideia é essa. Temporada nova. Vamos aproveitar, já vou pedir o nosso lanche aí. O que que você acha, Lucas? Será que já pediu ou não? Pede lá, cara. Pede lá que daqui a pouco chega. Vou pedir. O que que você quer? Pode ser uma porção pra você? Tô dando uma rotina disfarçada aqui, peraí. Nós não combinamos, mas se quiser pedir uma porção, cara, daí... Porção, burger, o que que tem aí? Qual que é a pegada? Tem porção, porção... E porção. Porção? Então, porção, fritas? Fritas, mandioca, o que que é? Bolinho, bolinho, bolinho de alguma coisa. Bolinepinho. Não sabemos. Não. Calabresa. Não vê o que a produção fala, hein? Não, a produção sabe menos que nós, cara. Ô, produção. Ó, vou mandar uma foto lá pro pessoal lá. Ele tá atingindo selfie, eu achei que era minha. Mas é você mesmo, aí, ó. Aê. Voltando um pouquinho no teu passado, que te condena, Cadu. Cara, você começou em hotel, você fez faculdade de turismo? Exato. Por quê, cara? Por quê? Me pergunta até hoje, por quê? Por quê era... Na época era a faculdade da moda. Sabe, sempre tem as faculdades da moda, né? Publicidade já foi, sabe o quê? E daí, de repente, no meu ano, tinha essa parada do turismo. Curso novo. Pá! Falei, cara, que massa, turismo. Tem que ser. Eu tava indeciso, né? Eu tinha passado em jornalismo na Tuiuti, cara. Daí eu falei, preciso me livrar dessa, né? Nada contra, mas... Aí eu passei em turismo, cara, lá na Uni Curitiba. E eu comecei a fazer turismo, né? Por livre e espontânea pressão? Mais uma rotina disfarçada. Não, por quê? Porque era muito fácil. Era um turismo. O negócio era um turismo, entendeu? Mas o que faz alguém que faz faculdade de turismo? O que você acha que faz quem faz turismo? Emite bilhete aéreo? Abre uma pousada? Ou... Vira chapeiro. Qual das opções? Uber. Não, é assim. Turismo, cara, era legal. Porque eram muitas oportunidades. Pode trabalhar em hotel. Pode trabalhar com eventos. Eventos em hotel. Pode trabalhar com a fabrião de pousadas. Pode ter planejamento turístico de alguma região, alguma coisa. Sei lá. Guia? Guia de turismo também. Pode ser. Mas daí você tem que fazer um outro curso pra isso. Você pode fazer a faculdade de turismo. Mas você não pode ser guia ainda. Você tem que fazer um outro curso pra ser guia. E você trabalhou um tempo num hotel barra motel? É isso? Como que é essa história aí, cara? Não, é que é um hotel... É que você chegou falando isso aí, né, cara? Não, mas qual é o hotel que não tem uma transa lá no meio, cara? Qualquer hotel é motel. Qual que é o motel que a galera não vai só pra dormir? É, exatamente. Tem motel que a galera vai só dormir. E tem hotel que a galera vai pro Vucu Vucu. E esse hotel tinha o Vucu Vucu porque o filho do dono trazia umas... Atrações nacionais pra uma chácara bem famosa que tem aqui nos arredores da nossa região. Que recebe, né, muitas beldades e homens... BBBs. E homens com dinheiro. Entendeu? É. Pessoas que vão lá pra BBB, entendeu? BBB muito. E às vezes pegar uma BBB também. E daí as BBBs ficavam ali no hotel. E... Pá! O que rolava lá, não sei. Não pode contar, né? Mas era a galera da... Porque se for ver bem, cara... Eu acho que é mais barato uma pernoite num motel do que... Mais cedinho num motel, certo? Acho que sim. Né? Mais fácil dormir num motel, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Tem mais coisa, né? É. Exatamente. Só que tem que tomar cuidado, né? Jesus. E falando de novela, cara... É, você já... Nossa. Falou o noveleiro, né? Não, eu assistia muito a novela quando eu tinha. Você tá vindo a renascer? Há dois anos, três anos. Junto com a minha avó. Não tá passando craverrosa ainda? É, não. Qual novela marcou a tua vida, rapaz? Olha, cara. Eu acho que é Usurpadora. Nossa. Top Modern. Não, sabe o que eu lembrei isso aí? Eu tô com 36, cara. Ah, eu não lembro Top Modern, então. Só lembrei dessa novela por causa do nosso diretor aí, que ele é ator de novela mexicana. Não tem uma cara, cara. Nem ator de novela mexicana. Pablo... Pois. Juliano Rodrigues. Juliano... Manito. Quando ele entra na sala, parece que... Manolola. Manolito. Mas voltando ali, cara. Você já fez novela, né, cara? Isso. Quantas novelas que você já fez? Eu fiz... Não, novela inteira mesmo. Eu fiz uma no SBT, que foi Amor e Revolução. Uma puta novela. Foi um sucesso, cara. Meu Deus do céu. Mas foi a novela que teve o primeiro beijo gay. Olha lá. Nossa. Você estreou com isso, então. É. Foi. Foi um beijasco. Se fosse eu beijando, ainda ia ficar famoso, mas não fui eu. Foi aquela que era a Espaquita, a Luciana Vendramini? Ai, ai, ai. Puta, olha. É um noveleiro aqui. Eu tô falando com uma geração aqui que só lembra dos Power Rangers. Quantos anos que você tem? 43. Nossa, cara. Com essa carinha aí? Pois é. Vocês não vão lembrar, né? Power Rangers, lembra? Não, cara. Então tá. Jaspion. Jaspion. Isso que não, né? Quantos tem? Eu? É. 26. Ah, preconceito agora. E como que foi essa transição? Nem Jaspion, eles sabem quem é. Como que foi essa transição, cara, de sair do hotel pra viver com... De ator, deu certo, não dá? Dá dinheiro, não dá? Ah, cara, como é que funciona esse... O que que você tem que fazer pra entrar na prisão primeiro? Então, testezinho no sofá, né, mano? Não, quando eu fiz o teste pra entrar na novela do SBT, o teste foi na Casa dos Artistas. Você não vai lembrar se nem era nascido ainda. Mas antes do Big Brother, tinha uma Casa dos Artistas, porque o Silvio Santos adora pegar um... Não pagar o original e fazer a cópia, né? Então, antes do Big Brother... Ofereceram o Big Brother pra ele, ele não quis comprar, ele fez a Casa dos Artistas. E o teste pra essa novela foi na Casa dos Artistas, foi bem legal. Conheci lá o cenário, bem legal. E daí eu fui fazer essa novela. Meu, logicamente que o meu personagem era muito pequeno, né? Era o Cabo Martins. Eu era do mal, então eu era um subversivo. Que a novela tratava da época da ditadura no Brasil. Então, eu era militarzinho querendo bater em todo mundo, assim. Arrediu. Mas foi legal, conheci muita gente. Patrícia de Sabri, Sônia Abrão... Sônia Lima... Sônia Abrão. Sônia Abrão. Sônia Lima... É... Niko Puig. Pô, o que foi? Ele era... Ele era galanzão na Globo, cara. Encontrei com ele lá, fiz a novela. Ele era o principal da novela, né? Ele e o filho da Cláudia Lins, o... Oh, meu Deus. É o Claudinho Lins. Eles eram os principais, assim. Era um... O embate era os dois da novela. Muito legal, cara. Mas dá pra viver, cara, de teatro, de ser ator no Brasil, cara? Você quer falar de teatro? Não, porque... Não dá, dá pra viver. Eu acho que é uma porcentagem muito pequena, né, cara? Que a gente vê aquela galera lá no topo, na Globo, SBT, Record, você... É. Dá pra viver, cara? Essa tua transição de largar a faculdade de turismo e largar o hotel pra viver de teatro, cara, acho que ator você veio a ser depois, né, na TV, mas pra quem tá assistindo e até quer tentar, cara, dá pra viver disso no Brasil, vale a pena? Vale, vale, sim. E hoje tem um leque maior de possibilidades, né? Então a internet jogou a gente pro mundo, cara. Então você pode fazer um curso de atuação e você não abre um canal, né? Você pode fazer qualquer coisa. Na minha época era um pouco mais restrito, né? A internet tava no começo ainda e tal. Mas sim, dá. Porque tem várias vertentes. Você pode trabalhar como ator fazendo algum sucesso local, sei lá, tirando do próprio bolso, sendo empreendedor, ou você pode usar as leis de incentivo. Tem a lei municipal, tem a lei estadual, tem a lei federal, né? Todas essas leis de incentivo. Eu nunca usei uma lei de incentivo, cara. Falar pra você. Já tentei. O projeto meu foi aprovado pela lei Rouanet, mas não consegui captar, porque é difícil. Realmente são poucas empresas que fazem esse aporte da lei Rouanet. E quando tem, eles preferem pegar um global, preferem existir em outras coisas. Ou, às vezes, agora as empresas se ligaram, elas fazem o projeto, elas aprovam e já fazem o que elas querem. E daí, lei municipal e estadual é mais fácil. Bem mais fácil. Mas eu nunca fiz nada por lei. Mas é um caminho. Muitos grupos sobrevivem só com lei. Então, você faz um projeto. Claro que demora. Você faz o projeto, manda. No final do ano, aprovado. Aí você tem mais dois anos pra captar. Então, você tem que mandar no projeto todo ano. Pra todo ano, você tá fazendo alguma coisa. Porque é lento. O processo é lento. Então, você manda um projeto hoje, pra fazer esse projeto daqui a um ano e meio, dois. Entendeu? Mas é legal. É um incentivo. Tem várias leis de incentivo. Fora essas, tem outras, né? Leis de incentivo. Esse é um caminho. Outro caminho, você fica famoso. Ganha dinheiro. O caminho não dá certo nada. É, você pode ficar famoso no cinema, no teatro, na televisão, no YouTube. Então, tem vários caminhos pra você ficar famoso, né? E ganhar dinheiro. Mas, realmente, quem tá lá... E o pessoal tem que ser anônimo e ganhar dinheiro. Quem tá lá no topo é uma galera muito... É restrito, né? No lugar certo, na hora certa, pras pessoas certas, né? Cara, imagino eu. E você passou também ali, que é até no... Lara Schneider. Isso. Duas vezes o melhor ali, né? Como que foi essa situação? O que você fez pra ganhar duas vezes como melhor ali? Ah, eu dormi com o diretor lá, né? Então, cara... Polêmica! Pô, não, bem esse ano que o Lara Schneider tá completando 30 anos, o Fiane, que é o dono do teatro, me mandou uma foto que... É... Mandou uma foto... Ele tirou foto nesse dia, então? Ele mandou uma foto de quando eu cheguei no teatro. Das primeiras apresentações que eu fiz lá. Ele me mandou uma foto nostálgica. Então, eu cheguei lá no... Fiz lá na Schneider. E lá, se não me engano, é iniciante, básico, avançado. Aí você entra na companhia deles. Tem os níveis lá que você vai subindo. E eu acho que por duas vezes eu fui melhor aluno. Da categoria ali. É, do ano que eu tava, melhor aluno. Ganhei prêmio também de melhor atuação. Ganhei, acho que um prêmio eu ganhei só de melhor atuação. Com uma peça que eu fiz lá do Chekhov. Que ano que foi assim? Você lembra? Olha, isso aí deve ter sido assim em 2005. Eu entrei em 2003. Deve ter sido 2005. 6 no máximo. Então, você atuou bastante nessa área, então. Antes de criar o Tezão Piano. Isso. Pô, cara, eu com dois anos de teatro. Nós conseguimos levar uma peça nossa aqui de Curitiba pra Portugal. Olha só. No festival, fazer a festa lá. Meu, olha que loucura isso. Eu nem era ator profissional. Tanto é que daí eu fui tirar meu derreteiro de profissional, que você faz uma banca, você apresenta. E a banca falou, por que você quer ser ator? Eu falei, simplesmente porque eu acabei de ir pra Portugal com uma peça de teatro. E eu preciso ser ator profissional. Entendeu? Olha o que eu tô fazendo. Eu consegui levar uma peça pra Portugal agora no festival, mas eu não sou ator profissional ainda. Quer mais incentivo do que esse? Pra mim, não. É isso. E daí fiz lá. Você faz uma cena de drama, uma cena de comédia. Faz leitura à primeira vista. Uma entrevista com eles. E daí você passa na banca. Ou não. Né? Ou não. Mas e daí quando que você começou com a parte de stand-up, cara? Foi depois disso aí? Depois. Você já fazia alguma coisa em conjunto, assim? Do teatrão, né? Fiquei ali, né? Passando fome ali no começo ali, né? Cara, sabe como é que é? Pegando uns x-burgers ali, um brasileirinho lá. E daí, eu entrei em algumas companhias e fui fazendo peças fora do teatro. Então, daí eu entrei numa companhia, fui fazer peça em São Paulo. Fiquei lá um mês e meio em São Paulo fazendo peça. Depois fui morar no Rio de Janeiro. Saí dessa companhia. Continuei lá no Rio de Janeiro. Porque tinham vários amigos atores meus já morando lá, gravando novela, uns. Então, tinha uma casa que a gente tava morando em cinco atores ali. Lá em Ipanema. Pensa a loucura que era. E, cara, e daí... Aí o stand-up veio um pouquinho depois. Eu já tava firmado como ator, já tava ganhando dinheiro como ator e tal. Já tava quase me sustentando, digamos assim. Meu pai tava me ajudando ainda. E daí veio o stand-up. O stand-up veio... O Diogo Portugal... O Diogo Portugal é foda. Ele foi desbravador do stand-up aqui em Curitiba. Não vou falar Brasil porque as pessoas consideram o Chico Anísio, a Dersi Gonçalves faziam stand-up. Do jeito deles, antigamente. Mas aqui em Curitiba foi o Diogo Portugal. E depois o Diogo Portugal lançou o stand-up pro Brasil depois quando ele foi no Faustão lá com o Oscar. E eu fui ver um... Eu tava fazendo um show... Uma peça de comédia, não era só a que faltava. Faleci do bairro de Curitiba. E o Diogo Portugal tava bombando com o stand-up lá nas terças-feiras. E eu fui lá divulgar a nossa peça pro público dele e tal, né? E eu comecei a assistir o Diogo Portugal, assim, eu falei, meu Deus do céu, cara, que comédia sagaz, cara. Que comédia rápida. Que comédia legal. Pô, legal isso aí. E daí eu fiquei, assim, enamorado pelo stand-up. Fui lá pro Rio e tal. E eu sempre comecei a escrever umas coisinhas de stand-up e tal. Só que eu dava pros meus amigos, assim, ó, faz aqui stand-up aqui. Não quer fazer? Ó, escrevi um negócio aqui, faz você. Eu acho que você tem jeito pra isso. Porque eu tinha meio preconceito de fazer stand-up. Porque eu falei, pô, se eu fizer stand-up, não vou mais fazer novela. Não vou mais me chamar pra fazer nada. Só stand-up, né? Porque quem faz stand-up só faz stand-up. Fica meio que marginalizado como stand-up. E essa era a minha cabeça na época. Há muito tempo atrás. E chegou um certo momento, cara. Que daí eu encontrei lá no Rio de Janeiro o Jericó. Eduardo Jericó, que também faz stand-up. E nós éramos da mesma agência. Eu encontrei com ele na agência. Ele falou, você curtiu? Eu falei, só. Pô, tá, ficamos amigos. E eu faço stand-up e tal. Pô, daí eu comecei a ver os shows stand-up do Jericó. Acompanhar com ele. Já decorar o texto dele. Já sabia tudo, cara. De tanto show dele que eu fui. E aí um dia a gente tava fazendo uma peça de improviso lá em Registro. São Paulo, ali no Graal. Pra quem não sabe, Registro é lá no Graal. Quando você compra aquela coxinha barata lá. E o Jericó tava junto, fazendo essa peça de improviso. E ele... Fomos num bar depois. Ele falou, cara, vocês não querem estreia no stand-up? Vocês têm uns textinhos, não tem? Todo mundo falou, temos. Então, vamos no palco ali. Eu faço uma abertura e vou chamando vocês. E o cara aí, né? Macaco velho já. Pegava o público, fazia as piadas e tal, tal. E ia chamando um por um. E, cara, um por um a gente ia tomando água. Água, 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 água. E essa foi a estreia. Foi assim, terrível. Foi terrível. Foi horrível, horrível, horrível. Tanto é que dois, nós fomos em três, dois nunca mais fizeram stand-up. Só eu insisti depois ainda, entendeu? Água é quando dá errado a piada. Ah, mas quando dá errado... Tem uma lenda, cara. Me falaram que é verdade. Que lá não era só o que faltava. Tinha vários grupos de humor, né? O meu se apresentava na quarta. Tinha na terça, quarta. Na quinta eu me apresentava. Tinha na sexta e no sábado. E aí, no sábado, tinha um menininho que foi fazer stand-up lá. E falava assim pra ele, ó, se ninguém rir, cara, mostra a bunda e sai. E ele fez isso, cara. Literalmente. Ele entrou, tomou água, abaixou a calça, mostrou o regão lá e ó. Aí era um pisado. Não sei, cara. Mas, cara, foi até legal você falar isso da questão do... Pô, se eu for pro stand-up e não consigo mais nada. Não sei qual que é a tua opinião em relação a isso. Mas eu vi uma... Vi bastante já o Daniel Gentili falando, cara. Que a galera de teatro, a galera que é ator, tem um certo preconceito com o stand-up. O sol do teatro é complicado. Eu não sei exatamente como que você vê isso, cara. Porque você viveu dos dois, né? Vive dos dois. Mas, segundo ele, cara, é uma coisa onde... Pô, o cara do stand-up vai lá e enche três sessões. O cara do teatro tem que sofrer pra encher uma e acaba uma picuinha. Cara, existe isso? Como que funciona? Eu acho que a classe artística de Curitiba nunca foi ver um show meu, nem do Tesão Piá. Nunca. Sendo que o show do Tesão Piá nem tem mais stand-up. Às vezes tem. Às vezes tem. Mas é mais sketch, personagem, música e tal, tal, tal. A classe artística nunca foi ver uma peça minha. Nunca, 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 nunca. Eu não sei o porquê. Realmente eles têm preconceito porque existem vários tipos de stand-up. Tem o stand-up que vai palavrão, que eles não gostam. Tem o stand-up... O humor negro que eles falam, né? Você sabe quem... Léo Lins. Léo Lins, né? Temos vários representantes aí. E tem stand-up que é o humor inteligente, cara. Tem um stand-up que é textos com várias camadas que a gente fala, né? Texto fã. Porque eu não sei o porquê que esse pessoal não gosta, entendeu? Só se eles não riem, não dão risada. Não sei. Mas o pessoal da classe artística tem um... Mais um rotinho disfarçado. Tem uma rixa ali, então. É. Não sei se é uma... Chega a ser uma rixa, assim, mas... É uma coisa de afastamento, assim. É que o pessoal se preocupa com coisas que é desnecessárias, né, cara? Não precisa disso, né, cara? Polêmica! Classe artística de Curitiba! Odeia stand-up! A gente gosta de falar aqui, cara, que quem se preocupa com uma concorrência aí é o pior, cara. Só se lasca. É. E nesse caso aí é a mesma coisa, né, cara? Não precisa se preocupar. Mas também temos... A gente flerta com os dois lados, né, cara? Eu faço teatro, eu faço stand-up, eu faço... Sim. Ô, produção, tem aí o nosso presente pro nosso convidado aí? Opa! Recebidinhos ao vivo! Você achou que você ia sair daqui de mão vazia? É uma lola cor-de-rosa? Lá vem um anel pinhando, quer ver? Ah, não, não. De novo, não. Outro, cara! A galera te entrega isso, cara? Galera, você que tá assistindo... Flu de anal! Galera, você que tá assistindo aí, ó, Fotopar, nossa patrocinadora oficial do Digicast, patrocinadora da terceira temporada inteira. E hoje tá patrocinando aqui também a nossa quarta temporada, onde fizemos uma sessão de fotos, até falei... Fotopar! Obrigado, Fotopar! Nós vamos presentear nosso caro colega aqui. Obrigado! Pra tomar água, beleza? Posso abrir, não? Pode, cara. Contar, né? Obrigado, Fotopar. Valeu, muito obrigado. Continuem apoiando esse Policast. E realmente, cara, o quanto é importante, porque... Primeiro, você receber um personalizado com o teu nome já é diferente, né, cara? E o apoio que eles dão pra gente é incondicional, né, cara? Então é gratidão demais da Fotopar por tudo. Tem a loginha do Tantão Pia aqui, gente. Eu acho que é do Sheffield embaixo. Vocês pegaram minha assinatura mesmo? É, cara. Eu tenho uns contatos. Qual que é o teu CPF mesmo? Valeu, Fotomar. Fechou. Cara, você que precisa de um personalizado, uma... Fazer fotos profissionais, inclusive dá presente, né? A gente sempre fala, né? Até na terceira temporada a gente falou antes. Se quiser dar uma almofadinha personalizada pro teu cachorro, até lá você consegue. Ou pro gato, né? Pro gato também, né? Então se você precisa de algo personalizado, um brinde, um presente de dia dos pais e dia das mães, qualquer coisa assim você consegue lá na Fotopar. Inclusive, eventos que eles fazem fotos e eles conseguem revelar a foto na hora pra você. Então é diferenciado o negócio. Eles são muito parceiros nossos aí. E corre lá na Fotopar. Fotopar CL. Lá no Instagram. Segue eles. Isso aí, né, Lucas? Isso aí. 48 anos de experiência pra você. Quanto tempo, Cadu? 43. 43. Fotopar tá muito além aí, já dominando o mercado. 48 anos? 48 anos, cara. 48 anos. Estou registrando os momentos especiais. Meu Deus, imagine quando eles começaram aquelas fotos com pólvora ainda. Pólvora. Eu me inspirei muito na galera aqui de Curitiba mesmo. No Portugal, no Jericó. É, que mais? Aí começou a vir uns caras de fora também. Assim, é... É... Eu gosto muito do stand-up do Porchat. É, que mais? Cara... O Afonso Padilha, nós começamos juntos, cara. Isso que eu ia falar, cara. O Afonso Padilha, nós começamos juntos. E ele sempre foi muito bom desde o começo. Então, realmente, também é uma fonte de inspiração. É... Mas é basicamente esses, cara. Depois, claro, tem o Gentili, tem o Rabin, o pessoal que veio um pouco depois ali, né? Era bem isso que eu ia falar. O Afonso aqui é de Pinhais, né, cara? Isso. Que é daqui da Grande Curitiba, né? Cara, o texto que ele faz, eu acho que vocês sabem muito mais que eu, mas essa questão de camadas, né, cara? O texto que ele faz é tão inteligente, cara, mas é tão inteligente que uma piada sem graça tem graça, né? Então, ele tem um contexto, ele conta uma história. Eu acho muito foda isso, cara. Tem que vir aqui um dia o Afonso Padilha, né, cara? Pelo amor de Deus. É só ele, né? O Diogo Portugal aí, né? O nosso... O cara famosaço aí, roda pelo Brasil todo aí. Inclusive, tem parceria com vários artistas por aí, né? Não custa nada você vir aqui no Digicast, né, Diogo? Faz favor, né? Faz o teu merchan pra ele também, pede pra ele vir aqui. Diogo Portugal, vem pra cá, cara, participar aqui. Esse podcast é muito legal, ó. Além que tem presente, tem cerveja, vai chegar um iFood daqui a pouco aí, cara. Vale a pena. Pelo menos pela comida e bebida, vale. Eu sei que os caras são meio malos aqui, mas... Tá, e agora falando um pouquinho de dicionário curitibano, cara. Curitibanês. É, curitibanês, cara. Vocês são aqui do Campo Lago? São aqui do Campo Lago, mas, cara... Basicamente as mesmas gírias. Chato aqui. Porque, cara... Tem alguma gíria que é só daqui? Putz, acho que não. Se a gente vai um pouquinho mais longe, tu começa a ter umas gírias diferentes, né? Aqui é... Tipo, a Lapa, tem o Avote. Uma diferença... A Vede. A Vede, Pia. Avote. Uma diferença que acho que é maior, Curitiba... Curitiba, algumas regiões, e Campo Largo, é que a gente já puxa mais esse Campo Largo, né, cara? Uma galera curitibana fala que é Campo Largo, né? Então tem disso também, né, cara? Campo Largo. Fala Campo Largo. Gente. Campo Largo. Gente. Mas, cara, isso do curitibano, cara, da forma como o curitibano fala, é muito específico e eu acho que é 100% da essência do Tesão Pia, né, cara? Uhum. Até... Como você fez turismo em totalmente sem norte, eu fiz um semestre de direito totalmente sem norte também. Um semestre? Um semestre. E vazou? E vai ser uma merda do divulgado. Mas, cara, lá eu conheci muita gente, né, e era 2015, 2015. Você tava fazendo aonde lá? Na Positivo. Na Positivo. Na Positivo. E lá, cara, a gente acaba conhecendo muita gente, né, de fora. Na época era 2015, a Tesão Pia, cara, bombando, né? Aí tinha um Pia lá... Aliás, gravamos lá na Positivo. Gravaram lá. Aham. Tem dois vídeos de... Dois vídeos de... É... Tesão Pia, universidade. Aham. Gravamos lá na Positivo, né? Então, então, aí que tá, cara. Daí o Piazão de Santa Catarina lá, na época o Tesão Pia bombando. Daí eu falei pra ele, cara, você conhece o Tesão Pia? Tipo, o cara lá de Joinville, lá no interior de Santa Catarina. Aí ele me melhou com uma cara, tipo, né? Porque, cara... Ele achou que você tava cantando ele. Se você chegar pra mim e falar Tesão Pia, eu entendo o que quer dizer. Agora eu chego pra um cara de fora e falo Tesão Pia. Aí depois que eu fui entender que eu conversei com ele, ele falou... Cara, Tesão pra mim tinha cunho sexual e Pia devia ser uma sigla de algum lugar. Eu achei que se tava querendo me levar pra... Não sei se já aconteceu com você, cara, de alguém de fora não entender a pegada do projeto. Porque, cara, é muito regional, né, cara? É, o pessoal vai pro cunho sexual, mas depois entende que é uma gira daqui. Sim. Já perdemos trabalhos já por ter tesão no nome já. E na mídia, cara? Eu acho que foi em Piracuara. Piracuara? Não. Piracuara que tem a... A Petrobras? E... Araucária. Não, Araucária. Araucária. Tinha um colégio que a gente ia fazer em Araucária. E acho que era um colégio de freira. Mas já tava tudo certo. A gente ia fazer a visita técnica, fazer um showzão no colégio. Tudo certo. A freira, Tesão. Aqui na... Foi a primeira derrota. Mas cadu na mídia, cara? Não é difícil, às vezes, usar essa palavra aí? Não é... É a RPC. RPC, cara, foi grande parceira nossa. Sempre foi, né? Mas no começo, eles mesmos estavam receosos do Tesão, Pia. Mas quando eles... Eles relaxaram depois. Quando eles começaram a usar devagarinho, assim. Viu que a galera gostava. Que a gente era bem recebido no meio de comunicação. Aí eles relaxaram. Mas no começo eles ficavam meio assim. Eu lembro disso. Até fazer sucesso, né? É. Daí eu gosto do negócio. E como que juntou a galera, cara, pra fazer o grupo? Qual que foi a história, o início do Tesão, Pia? O início é assim, ó. Pá! Eu... Eu e um cara que bolamos o Tesão, Pia, que era meu amigo da escola. E daí eu fiquei responsável por fazer o elenco. Então eu comecei a chamar as pessoas ao meu redor pra fazer o Tesão, Pia. E assim, no dia da primeira gravação, eu chamei cinco pessoas. Acho que três me deram bolo. No primeiro dia de gravação. Ah, não posso ir. Ah, não quero mais. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a improvisar. Então quem que eu chamei? A única pessoa que eu chamei que foi, foi a Luana. Que ela fazia teatro comigo no Lala Schneider. A Luana. E daí a Jéssica veio substituindo a Bruna Luiz, que me deu bolo. A Bruna Luiz. A Bruna Luiz. Legal. O Fagner veio substituindo um outro amigo meu, que também me deu bolo. Daí sobrou tua esposa. É, eu chamei minha esposa, né? Não tinha como dar bolo, né? Daí até minha esposa nem era atriz, nada, nada. Ela era publicitária também, formada na Unicamp. Sério, cara? Ela não era atriz? Não, não. Mas ela já estava fazendo coisas comigo. Ela operava, eu sou na plastinha em teatro comigo. Ela já tinha feito um videozinho com ela, de brincadeira, assim e tal, meio de terror e tal. Então ela já estava flertando com isso. Mas ela falou assim, ó, eu gravo, mas põe só um pouquinho. Porque eu não quero aparecer muito. Ela falou. Gravamos, soltamos o vídeo, bombou. Aí eu falei pra ela, se fudou. Já era. Agora você tem que gravar mais. E já foi, cara. Então foi assim, fui chamando os amigos. Pessoas que trabalhavam comigo. O Fagner tinha um show comigo chamado Te Liga Magrão, que a gente fazia em Porto Alegre. E fazia aqui em Curitiba também. Que o Fagner é gaúcho. Então o Fagner já fazia show comigo, chamei ele. E por mais que ele fosse gaúcho, ele tem o estereótipo polaco legal, o polaco do Barreirinha e tal. E a gíria do gaúcho, do Curitibano, tem a ver. O leite, né? O e no final. Só o batiê que às vezes... É, o bada e não dá. Aí tem que ficar policiando o Fagner pra eu não falar vá. Mas o gente, praticamente, leite, eles também falam assim, né? E o anão veio quando? O anão veio depois. O anão veio em 2015, 16, com o nosso show no Teatro Guaíra, que a gente fez. Que eu precisava de uma oil woman. Nós temos o oil man, certo? Temos o oil man na Curitiba. Aquele pau de sebo que anda de bicicleta. E daí a gente bolou uma esquete lá, que a gente precisava o oil man se apaixonar por uma oil woman. E daí nós chamamos o Claudinho. E ele topou. Foi. Colocar um biquininho, se besuntar de óleo, com uma peruca longa e ser a namoradinha do oil man. E ele foi. Daí, cara, o Claudinho já era meu companheiro do Mamá de Ojo, daquele grupo que eu falei pra vocês. Lá atrás, né? Só que esse grupo se dissolveu ali, a um certo momento. E daí o Claudinho voltou a trabalhar com a gente nesse Tesampia, depois. E eu vi uma matéria que vocês fizeram um show com a banda do... Da PM? Da PM, da polícia. Que tesão que foi. E, cara, é tipo uma orquestra sinfônica, assim, né? É uma orquestra sinfônica, né? Uma sinfônica. E como que foi feito isso? Vocês fizeram um ensaio antes? Foi tudo planejado? Não, eles entraram em contato com a gente. Ó, queremos... É... O que eles fazem todo ano, né? Lá no Guaíra. Queremos... Esse ano vai ter temas de filmes e queríamos até zampiar com o mestre de cerimônia e tal. E vocês... Sistema a música. Então vocês podem tocar essa música com a gente. A gente faz um arranjo. Eles fizeram essa... Propuseram isso, né? Só um pouquinho. Foi, acertou, acertou. Se fosse na Record, né, bicho? Os mutantes, né? Sumiu. Sumiu. Deu certo. E daí... Aí chamaram a gente lá... Não ganhamos nada, né? Mas eu falei pra eles... Pô, depois eu quero essa gravação pra lançar. Nós não vamos cobrar nada, mas... Então a gente ensaiou várias vezes com ele. Ah, ensaiou. Mas eu ensaiava, né? Porque a música... O vocal principal sou eu que canto. Então eu fui lá ensaiar com eles umas três, quatro vezes. E era da música do Piracomate. É. Daí eu não lembro qual que era o... Um cara da banda lá que era... Que escrevia os arranjos. Então ele escreveu aquele arranjo e daí ele me mostrou... Quase chorei e falei... Cara, que tesão, Pia. Que tesão, Pia. Então tá na hora de se fazer uma palinha. Só que eu faço... Só que foi difícil, assim, porque... Eu, quando tô cantando no palco o meu violão, eu faço meu ritmo. Eu faço meu tempo. Eu vou quebrando o tempo. Eu volto a música, vem pra cá, papá. Ali não tem voltar. E a orquestra... Tem umas coisas que você fica meio... Como se diz assim, meio anestesiado. Você começa a escutar o violino e você esquece de cantar. Porque são vários instrumentos. Então às vezes eu não sabia que hora que eu entrava pra cantar. Por mais que eu tenha ensaiado, cara, eu fui com o cu na mão lá pra apresentar lá no Guairão com os caras. Mas... É... Tem uma parte, assim, pra quem conhece música, que vai ver que eu me perdi lá no tempo, lá. Mas eu acho que a banda dos caras era tão boa, assim, cara, que eles meio que... Se você se perde, eles te trazem de volta pro jogo, sabe? Tão bom que os caras eram. Então faz uma palinha pra galera que tá assistindo, pra quem não conhece o pirogue mole aí, cara. Você quer só o pirogue mole ou a música inteira? Não, eu vou cantar aqui um baratinho. Se for mole, eu não canso. Não importa a estação, se é inverno ou verão, sempre levo uma japona no busão. A geada que me bata, a cerola que me aperta, e o turista ainda quer informação. Me recuso a dar bom dia, seu barulho, minha porrinha, tenho orgulho de não querer falar. Me desculpe, carioca, as paulistas e baianos, ser fechado eu aprendi no Beabá. Da onde eu sou, Curitiba. Daí vem a dança do pirogue mole, vem depois da música, né? Vamos lá, eu falo assim. Mas se um estranho vier falar comigo, eu faço cara de pirogue. Pirogue mole, pirogue mole, pirogue mole. Vamos reviver isso agora. Pirogue mole, pirogue mole. Pinheiro doido, pinheiro doido, pinheiro doido. Bom demais. Aí vai até o pirogue ficar duro. E demora? Hã? E demora? Pergunta pra ele. Cara, eu não aprendi até hoje. Cara, e quando que você tomou a consciência, cara, que aquele projeto que você tinha começado com teus amigos, cara, ficou um negócio que ficou um marco de Curitiba, cara? Pois é. Ah, que chegou a ficar um marco. Como assim? O primeiro vídeo explodiu. Explodiu, né, cara? Aí fizemos mais dois vídeos até o final do ano, eu lembro. Isso foi em 2012. E daí no ano seguinte a gente fez mais um na balada e mais alguma coisa que eu não lembro. E, cara, aí beleza. Consolidou o grupo. Aí começou a fazer vídeo de Curitiba no trânsito, Curitiba no clima. Tem três vídeos de clima de Curitiba que a gente fez. Curitiba no Kiko. E daí quando a gente gravou o nosso DVD no Teatro Positivo, que a gente foi fazer a estreia do DVD na livraria Curitiba, veio o prefeito de Curitiba. Ou, na época, era o Frutti. Não, não é o prefeito. Curitiba. Vamos cantar o hino. Vamos lá. Curitiba, linda. Não. Era o Frutti. Daí o Frutti chegou pra gente e falou assim, cara, vocês são o guia turístico de Curitiba. Vocês representam a nossa cidade. Dessa maneira. Legal. Tô aqui. Parabéns pra vocês. Legal. E daí a gente começou a receber muita mensagem de pessoas de fora, assim, que, cara, tô indo morar em Curitiba. Assistiu os vídeos de vocês. Já tô chegando mais tranquilo. Entendeu? Já tô entendendo como é que é. E toda hora a gente encontra pessoas que vieram morar em Curitiba e tiveram contato com o nosso vídeo antes de vir pra cá. Que massa, cara. Pra ver como é que é. A gente tava falando em 2012, né, cara? Foi o YouTube e o Facebook que bombou na época? O que que foi, cara? YouTube. YouTube? Foi YouTube. Porque hoje é mais tranquilo, né, cara? Tem Instagram, TikTok. Pensou que tivesse TikTok naquela época, cara? Nossa. Tava boa, né? É a pergunta mais importante do ano, cara. Vocês já registraram a marca de vocês, né? A gente tá registrada. Tá registrada, né, cara? Pô, cara. Então é isso aí, cara. Não, porque nós temos um parceiro muito massa aqui. Ah, que tem um escritório de patentes. Patrocinador nosso oficial aí. A Grubi Marques e Patentes tá aqui, ó. Atrás do nosso certificado de marca. Grubi, legal. Aliás, galera, vocês que estão começando um projeto, é muito importante vocês fazerem a patente do projeto, tá? Porque senão você vai começar a trabalhar, trabalha, trabalha uma marca e de repente você descobre que essa marca você não pode usar. Aí você tem que fazer todo o branding. Exatamente. O branding, né? Então, ó, Grubi. Grubi Marques e Patentes. Você que tá aí acompanhando Digicast, Podcast, DigiWin e outras cinco marcas que nós temos aí, tá tudo registrado com a Grubi. Se tá com dúvida aí, liga lá pro Dilon, vai tá aqui, ó, o contato deles na descrição. Eles vão registrar o teu maior patrimônio, que é a tua marca. Então, não fique de fora que você pode perder tua marca de um dia pro outro. Já imaginou você sete anos de empresa, muita mídia social, loja com fachada e tudo mais, e descobre que já existe uma marca igual a tua que já tá registrada. Já pensou nisso, você perder tua marca? Então, não faça esse erro aí. Entra em contato com a Grubi e registra tua marca lá que vai dar tudo certo. É isso aí, né, Lucas? Isso aí, cara. E não tem como não falar também, cara, do acidente que aconteceu com o Fagner, né, cara? Ele foi... Cara, é... Não, não, eu não quero falar, cara. Então, desculpa. Corta. Não, vai. Porque assim, cara, como você falou, cara, ele é o curitibano, por mais que não seja, ele é, cara, uma personalidade que representa muito bem Curitiba, né, cara? É assim, ele é o polaco, né, ele é polaco, né? Polaco, é o nós, cara. Então, assim, quando o acidente aconteceu na festa de abertura do Festival de Teatro de Curitiba, né, tiveram as negligências deles lá que fizeram essa fatalidade com o Fagner. Caiu aquele adorno de, sei lá, 3 metros de altura, 30 nada, era mais. Era mais? Era recoberto com gesso aquilo lá e tinha mais uma corrente em cima. Tipo, ah, pode colocar uns 80 quilos aí, cara, na cabeça do cara. Pô, quebrou a coluna do cara em 4, 5 lugares. Tá louco. Não é 30 quilos, né? Eles colocam na mídia, né, 30 quilos. Você voltou? É o show, Pia, é o show. Acho que é. Deixa aí, Pia, pra mim, vai. Deixa. Ô, Pia. E daí teve esse acidente do Fagner, foi muito difícil, mesmo. Foi um período foda. Muito foda. Deu uma balada no grupo aí, cara. Total, total. É, que a situação é muito complicada, né, cara? É delicada. E o Fagner, assim, a maioria, a gente escreve roteiros juntos também. No começo o Fagner escrevia mais comigo, mas chegou um momento que eu comecei a escrever mais do que as outras pessoas no grupo. As ideias vinham numa reunião de Brand e tal, mas quem colocava a mão na massa e escrevia o roteiro era mais eu. Então, com o Fagner, com o acidente dele, a gente sempre dava os personagens... Cada um tem um personagem, entendeu? Eu era mais o Dedé Santana, né? O Fagner fazia sempre os personagens... A produção depois vai ter que tirar um mosquitinho na edição ali. O Fagner sempre fazia os personagens mais loucos. A Luana fazia a doidona. Então, cada um tem os seus personagens, né? Uma personalidade. É, com o acidente do Fagner, aí eu tive que trazer os personagens mais doidão pra mim pela limitação física dele, entendeu? Então, eu comecei a jogar mais pra mim os doidão. A gente escrevia roteiro pra ele poder gravar, sempre adaptado. O que ele conseguisse fazer, a gente fazia em função dele, entendeu? O que que se pode fazer? Então, vamos fazer isso. Vamos embora. Vamos junto. E ele ficou, aquele ano do acidente foi bem complicado, no começo ali, ele teve muitos espasmos, é difícil, né? Quando a coluna rompe no começo, o corpo não entende direito o que tá acontecendo. Até normalizar a lesão, ele operou e tal. No final do ano, ele começou a voltar a fazer vídeo com a gente. E sim, foi muito bom pra ele. E pra ele é muito bom trabalhar, entendeu? E ele tá superando isso. É. E a gente, não, a gente, eu nunca pensaria em abandonar o Fagner e falar, ah, o cara agora não consegue gravar tudo. Nunca. Entendeu? É brother, é irmão, é desde o começo do projeto é com o Fagner. Então é com o Fagner que a gente vai até o final. E ele, cara, ele topa tudo, cara. A gente fala, Fagner, você tem que subir no telhado com a tua carreira roda. Ele fala, eu vou. Ele é lazarento, ele vai, cara, porque ele gosta disso, entendeu? Que massa. Agora, em 2023, ele foi espremer uma espinha e paralisou o rosto dele, né? Como que foi essa história aí, cara? Não, deixa eu falar. Deixa eu falar que agora ele está no hospital, esse lazarento. Puta que pariu, cara. E a gente acha que toda vez que ele vai fazer um show, o Tesampia, um show só o dele, ele inventa uma doença pra dar mídia pra ele e ele vende a ingresso. Mas às vezes ele vai longe demais, né? Pra você que está espremendo espinha, cuidado que agora o Cadu vai dar um alerta pra vocês. Foi real isso, cara? Fagner. Beijão. Ele está lá no hospital agora com uma infecção urinária lá, tratando lá. Infecção urinária ou reinfecção pro cadeirante é mais complicado, né? Sim. Então, cara, ele caiu a dor na cabeça dele lá, quebrou a coluna. O cara tirou um câncer de um rim. Tirou um rim. Pó. Foi picado por uma aranha marrom. Foi picado por um escorpião. Já teve um pré-infarte. Foi espremer uma espinha, infeccionou e quase ficou paralisada a cara dele pra sempre. Agora está lá no hospital lá. Não chegou a sepcemia, lógico, graças a Deus. Mas está se recuperando. É um Highlander. Só morre se cortar a cabeça. Pergunta o que é Highlander. Não sabe o que é Highlander. Não sabe o que é Highlander. Canta a musiquinha do Highlander aí. Who wants to live forever. Sabe quem é Queen? Banda Queen, conhece? Cara, eu conheço o Gustavo Lima, cara. Gustavo. Ele canta essa música? Pô, sabe quem que eu conheço, cara? Eu conheço o Helles Pública, eu conheço... Abraço, Fábio Elias. Vem aqui no podcast dos caras. Já veio, cara. Já veio, cara. Ô, Fábio. É isso que eu conheço, cara. O Lucas até errou o nome do Manuel, do baterista aqui, quando foi apresentar o cara. Como é que eu falei? O Manuel, bum. Aliás, Fábio, eu tenho uma música, cara, pra gravar contigo. Bombástica, bombábia. Helles Pública, blindagem, conheço também, cara. É isso, não tinha, cara. O roqueiro aqui, ó. É? Ah, e falar em roqueiro, cara, eu soube que você é um roqueiro. Falar roqueiro. Não, agora não dá mais. Fez assim, ó. Falar roqueiro. Não, isso aqui é regra aí, né? Ah, tá. Roqueiro não faz essas coisas. Você é um músico frustrado. Falido. Então, falido. Falido, frustrado. Você também é? Cara, desde os dozentos. Aí, o que você toca? O que você tenta tocar? Eu tento tocar. Se eu falar aqui, vai ficar feio. Você é cara guitarrista? Guitarra, cara. Guitarra, sempre. Tive cabelão, banda, oito anos de bander e rock. Heavy metal. Sempre, cara. O que você assistiu no repertório? Nossa, Pink Floyd, tinha que ter. Cara, era desde do Elvis até Metallica. Ah, rock em geral. É, Hammerfall até Hammerfall nós tocar. Hammerfall do Queen? Ah, a banda Hammerfall? A banda Hammerfall. Edgai, até esses metal progressivo. Só que, você sabe como que é a música aqui no Brasil, né? Se você não for pra São Paulo ou não for pra fora, você não evolui. E Campo Largo, meu amigo. Então, pra você evoluir, cara, tinha que ter algum cara ali pra ficar. É, tem um amigo meu, cara. Amigo meu, amigo mesmo. Ele era da banda Living Garden, lá em Curitiba. Cara, ele foi lá pros Estados Unidos. Lá ele conseguia fazer turnê, conseguia. Lá tem um mercado pra isso. Aqui no Brasil, você tem que ter muita indicação. Tem que ter um empresário justamente pra isso. E não tem um circuito que você faça assim, que você faça uma turnê. É difícil, né? E ganhar pra isso, cara. Ganhava, o quê? Cinquantão na noite? É. Cara, pra quê? Quem que sobrevive? Daí era só hobby, né, cara? E hoje continua sendo hobby, né? Na verdade... Que guitarra você tem? Cara, hoje eu tô com uma Curt 2 e duas Les Paul. Duas Les Paul. Duas Les Paulzinha e uma Golden Gold. Tá enferrujando lá? Tá quase enferrujando. E um violãozinho, né? Você toca só pra... É só pra animar a galera lá em casa, num churrasquinho, essas coisas. Não parece caboclo. Só que daí o rock não rola muito bem, né, cara? Porque a galera... O que você quer tocar? Ah, toca sertanejo aí. Mas esse é minha cisma, cara. Chega num lugar assim... Ah, ele toca. Eu falo, não toco. Churrasco? Não, não, não. O que eu toco vocês não querem escutar? Vocês querem escutar Iron Maiden, Numbers of Beasts? Não, não querem. Vocês querem escutar o Lima. Então não é comigo. Eu jantou a letra. Não toco. Não toco churrasco. É bem isso. Foda-se. É bem isso, né? E tem outra coisa que... Mas eu tenho aqui a cifra. Não sei que nem a música que é. Tem outra coisa que você é frustrado também, né, cara? O quê? Porque você é paranista, né? Ah, cara... Ai, cara. Por que pesar o clima do Doc? Eu ia perguntar se tava sofrendo, mas não tem divisão ou nada agora, né, cara? Como é que faz? Sofre como? Olha, eu falei pra vocês que tinha coisas... Eu falava sobre tudo. Se tiver algum assunto que me incomodava, eu não falaria, tá? Acho que chegamos nessa hora. Chegamos? Quer uma aguinha? Não, não. Valeu, valeu, valeu. Não, 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 não. Tricolor. Vamos voltar, vamos voltar. A SAF tá aí. Só tirar uma cláusulazinha lá que tá precisando tirar uma cláusula do contrato lá pra Kennedy lá. Vamos sair com a SAF aí. Vamos comprar o Cianorte. Vamos comprar o Cuxa. Vamos comprar o Atlético. Vamos comprar todo mundo. Vamos ter um time só lá em Curitiba e vamos ser campeão. Vamos fazer um corte isso aí especial, então. Paraná campeão da Champions. Pode isso? Foda. Não, não pode. Mundial de Clubs 2032. Mundial de Clubs. Não é muito longe, cara. Tem que ser 2027, pelo menos. 2027, então Paraná campeão mundial de clubes. Não dá tempo, 2027. Tem quatro anos, tem que ser, né? Não dá tempo. Não dá tempo, porque tem que ter calendário pro Paranáense, pra ter calendário pro Brasileiro, pra daí chegar na Libertadores 2, não dá, cara. Não dá, não dá. Tem que ser 32, não. 2028. Galera, vocês dois são atleticanos, é isso? Com certeza, né, cara? É? Mas você vai no jogo ou não? Não, de vez em quando só. A última vez que eu fui, minha filha tava com 6 anos. E hoje ela tá com 10. Quase a vez de 10. O ingresso, bem barato o ingresso lá, né? Agora tá ficando barato. Bem baratinho o ingresso, né? Agora vai ficar. É popular, né? Agora vai ficar. Por que vai ficar? Porque agora o ingresso vai ser por... Cara, quanto mais torcedor tiver no estádio, o próximo jogo, o ingresso vai estar mais barato. Quanto menos torcedor tiver no estádio, mais, cara. Mudaram as regras lá. Entendeu? Ah, eu acho. Só é barato o jogo do Paranáense pra vocês. Acabou. Ah, agora menos que 40 mil, cara. Ah, não, é louco que então é isso. Ah, mas isso aqui então sim. Camisa já é 300 pontos, cara. Galera, você que tá assistindo aí o Digicast Podcast e quer gravar o teu podcast, não perca a oportunidade e vem nessa produtora aqui. A gente tá gravando aqui a Digicast Produções, é nossa aqui, a minha e do Lucas. A gente tá produzindo vários podcasts aqui. 18 canais de podcast, né, Lucas? Atualmente, né? 18, 18 cenários diferentes, 18 iluminações diferentes, 18 pessoas diferentes gravando, mas isso é sério, nada tão personalizado como a gente oferece. Então, vocês estão vendo que hoje a gente mudou um pouquinho, tá num cenário mais black, né, cara? Tá fortalecendo nossa nova identidade, como eu falei agora, a gente é mais sério. Então, cara, traga o teu podcast pra cá, a gente fica a 20 minutos do Parque Barigui, rapidão, né, pra chegar de Curitiba, né? O meu ex tava dando uma hora da minha casa até aqui, eu falei, vagabundo, mentira. E tá, e era, eu fiz o meu caminho e cheguei em 30. Mas eu vim do outro lado da cidade, mas é 20 minutos do Parque Barigui pra cá, sem movimento. É isso aí, se você precisa gravar teu podcast, videoaula, treinamento, documentário, o que você precisar, a equipe tá aqui, tá, tá, Juliano, Dudu, tá todo mundo aqui, ó, e faz o teu projeto acontecer. Lembre-se, microfone, sure, câmera, Sony, de alta qualidade, lente 50mm, é o que você precisa pra dar essa qualidade que vocês estão vendo aqui. Não deixa bonito, que vocês estão vendo que não deixa bonito, mas deixa uma qualidade boa. Só os convidados também não são tão bons assim, como eu aqui, mas... É o cara que ele tenta fazer sucesso na mídia, mas, cara, se vier com a pessoa certa, que dá certo. Estamos aqui, ó, gente, no ar. E além disso, galera, aproveitando que estamos falando disso aí, falando de divulgação, galera, nós temos agência de marketing digital no andar de baixo aqui da produtora, se você precisar de alguma ação estratégica pra tua empresa, seja de qualquer segmento, hoje a gente atende 22 estados no Brasil, 33 segmentos diferentes, inclusive o podcast. Se você precisa de algo personalizado, assessoria em marketing digital completa, desde a organização orgânica até o tráfego pago, inclusive, websites e identidade visual, né, Lucas? Com certeza. Então, tudo que você precisa, não só pra tua mídia, mas, cara, precisa de alguma arte gráfica, precisa aparecer mais posicionamento aqui com a gente, tanto na parte orgânica, muito mais institucional pra poder passar credibilidade pro teu cliente, pra quem tá seguindo você, independente de qual o teu segmento, cara, é que parte do tráfego pago pra você ter audiência. Por exemplo, fiz uma reunião hoje, cara, com um cara de Cascavel que foi atingido pelo meu anúncio. Então, ele falou, cara, você era muito mais bonito no anúncio. E a gente faz isso também. Então, a gente se divulga. Você é bom, você mostrou pra ele que você é bom. É, exatamente. Beleza, não importa. 22 estados. 22 estados. Não sei nem falar 10, cara. Então, galera, é isso aí. Se você precisa divulgar tua marca, manter tua empresa lá no melhor posicionamento do Google, entre as 5 posições do Google, chama aqui, que a gente vai atender você e vai tentar deixar o melhor posicionamento pra você aparecer na frente do teu concorrente, beleza? E se você precisa também fazer um catálogo online, uma loja virtual, um site, uma landing page, que seja, uma página de captura, chama a gente também, que a gente tá aí pra deixar a tua empresa mais ranqueada no Google também, nas redes sociais. E se quiserem descolorir o cabelo aí e tal, temos aqui... Somos profissionais nisso aí. Sete em cada dez pessoas que trabalham aqui na nossa produção usam blonder no cabelo. É, na verdade... Que aumenta a performance deles. Quando a gente vai, tem entrevista pra entrar, cara, o primeiro requisito é descolorir o cabelo. Tanto é que o Juliano tava também, só que pintou agora, né, cara? Então, e é quase isso, talvez de quatro em cada oito descolorem o cabelo, cara. É, de quatro, não sei, né, cara? Eu nem sabia que tava nessa moda, que tinha voltado a essa moda, mas é legal. Você descoloria o cabelo, cara? Eu descoloria, quando eu tava na escola. Você fazia essa cagada, cara? Eu fazia. Eu... Nossa, mãe... Só que agora os produtos devem ser melhores, né? É porque se usava aquelas águas... Eu sabia que eu ia tocando aí, será que é? Será que é? O que será que chegou aí? Se descolorir com água oxigenada, cara? Água oxigenada, blondo... Só que aquela coisa, não podia entrar em contato com o couro cabeludo. E você acha que adolescente sabia passar o negócio sem entrar em contato com o couro cabeludo? Lógico que não, né? Você ficou calvo por isso, cara? Deve ter sido. Você ficou calvo? Não, não fiquei, mas acho que uma porcentagem de cabelo foi embora ali. Eu fiz, eu fiz essa... Fez essa cagada de descolorir o cabelo. Ó, a produção foi lá receber... Eu acho que tá chegando coisa boa pra nós aí, cara. Tá com fome, cara? Tamo na metade do... Chegou as mulheres? As mulheres que vieram entregar o iFood! E essa aliançona no dedo, hein, cara? A gente ainda não colocou um polideiro. E essa aliançona no dedo. Beijo, Jéssica. Te amo. A Jéssica hoje diz que faz 90% do Tesampiá, né, cara? Sim. Faz tudo, né? A Jéssica é... Olha só que bacana aqui, pessoal. Nossa Senhora do Céu. Agora chegou, hein? Chegou a hora do Tata aparecer, galera. Tá, tá. Vocês que estão assistindo aí, ó. Aonde que tá a câmera principal. Principal. Eu tô olhando lá. Galera. Otávio. Otávio. Não, Tata. Tata. Esse é o nosso diretor aqui. Tá criando o podcast junto com o Juliano. Juliano, vai do lado do Cadu ali, Juliano. Tá tão quente, cara, que a orelha dele tá derretendo. Tá quente. Tô falando em mim. Galera, vocês que não conhecem ainda, essa dupla aqui, ó. O Gustavo não tá aqui agora, mas eles acabaram de criar o canal do podcast deles. Agora pode ser. Por que será que agora pode ser, hein? Pode ser o quê? Porque agora pode ser. Eles já tentaram algumas vezes. Agora pode ser, que legal. Agora pode ser, hein? Agora pode ser. É isso aí. Agora pode ser. Esses caras são responsáveis aí pelo sucesso também do DigiCast junto com o Dudu. Dudu, vem cá, cara. Cara, porque assim, cara. Porque, ó. Vai ali, Ludo. Pensa comigo. Você acha, cara, que é só chamar o convidado, sentar na mesa e gravar? Cara, tem uma logística grande dentro. Antes tem uma logística grande. Depois, então, tem a gravação, tem a pós-gravação. E são esses caras, mais a Simone, a Erika e o Gustavo que fazem tudo isso acontecer, cara. Porque a produção tem que ser boa, cara. Mas o pós tem que ser muito bom também pra acompanhar. Opa! É isso aí. Então é essa galera que faz tudo acontecer, cara. Esses 22 milhões de views que nós tivemos no Instagram foi parte responsável desses três caras aqui. E o resto da equipe que não tá aqui agora, claro que não ia caber todo mundo aqui. Mas então já foram embora. Mas depois nós vamos agradecer eles aí também. Beleza? Valeu, pessoal. Boa. É isso aí. Ele é bonitinho, né, cara? Ele é bonitinho, né? Ele é mãezinho, cara. Faltou o Gustavo. Gustavo Lamour? Gustavo Lamour. Filho do Zico Lamour. Filho do Zico grande, Zico Lamour. O maior imitador do Brasil. Do Brasil. É, o Zico é o Galvão do Zico, hein, cara? Não tem igual. Não tem igual. Na verdade, o filho dele faz igual, cara. O filho dele... Tá no mesmo caminho? Nossa. Tá, cara. Às vezes tá trabalhando de boa, ele solta um vai sombra. O podcast aqui, cara, é... É melhor que o pai dele, ó. Ó a polêmica aí, ó. Ó a polêmica. Diz que é melhor que o pai dele, hein? Corta aqui pra mim, diretor. Agora é a polêmica. Ó. Ó, ouvi falar que o Galvão Bueno do Gustavo Lamour é melhor que o do pai dele, que do Zico Lamour. Será que é verdade? E aí? Fica no ar. Que cheiro de fome, né, cara? Vamos abrir isso aqui, então? Vamos abrir isso aqui. Ó, pessoal. Vocês que não conhecem, faz um merchan aí da... Da Malteria pra nós aí? A Malteria é um cliente nosso que entrou agora em pouco tempo também. É, cara, a gente tem aquela ideia do pub e do bistrô ser uma coisa muito refinada, uma coisa muito longe da realidade da gente. Cara, não é isso. Malteria aqui, a pub e bistrô aqui de Campo Largo, do Diego, a gente agradece a parceria também, cara. Tá com fome, cara. Fica à vontade, come aí. Eles têm diversos produtos, cara, pra você e tua família. Vai na Malteria que não é só cerveja, pelo amor de Deus, cara. Não é só cerveja que tem lá. Também tem comida. Olha só isso aqui, gente. Tem um hambúrguer de costela, segundo o Diego, o melhor do Brasil. Ô, louco. E é isso, cara. Agradeço a parceria aí. Tamo junto demais. Uma batata rústica aqui, ó, com... Isso aqui é um bolinho, ó, bolinho de carne aqui, ó. Show de bola. Deve estar uma delícia isso aqui, nós já vamos experimentar. E eles mandaram uma porçãozinha de batata rústica aqui, ó. Que com bacon ainda, né, cara? Rústica. Isso aqui é ketchup. Os caras sabiam que eu sou fanático do ketchup. Eu sou ketchup maníaco. Ô, louco, hein. Malteria, muito obrigado pelo brinde, pela nossa parceria aí. E vamos que vamos. Vamos pra frente. O que que se manda aí agora? Qual que é o próximo show? Onde que vai ser o próximo show aí? Do Tesouro Ampeano Guairinha, nosso templo do Teatro Curitibano. Dia 16 e 17 de março. Tesouro Ampeano completo, estaremos lá. Fagner Zadra, eu, Jéssica Medeiro, Medeiros, Luana Huluf. Estaremos no Guairinha. Quando? Dia 16 e 17 de março. Março. Uhum. Então, pra você que tá assistindo agora, esse episódio vai ser lançado bem antes, né? Mas pra você que tá assistindo agora, fica ligado. 16 e 17 de março. Então, é isso aí. E nós, no dia 16 e 17 de março, nós vamos tá num local bem especial ainda, Lucas, aproveitar, né? Vai, cara. Não sei se pode gostar ainda, mas... Também, é outra oportunidade de agradecer, cara. Tenho certeza que você é assim também, Cadu. Você é uma pessoa muito... Cara, verdadeira, né? E é assim que a gente cresce na vida, né? E esse gancho que você deu, cara, é mais uma oportunidade pra gente agradecer o Juliano. Juliano Lima, né? É a família Lima? Prima do Gustavo, cara. O louco. O Gustavo. Vai acontecer umas coisas muito grandes, cara, na nossa vida, nas próximas semanas. Ainda não dá pra divulgar exatamente o que é. Mas, cara, o Juliano, ele foi um cara que fez conexões pra gente. Então, o Mauro Miller veio gravar aqui com a gente, através do Juliano. E, cara, a partir do Mauro Miller veio o Ricardo. A partir do Ricardo vai vir um evento muito grande que a gente vai estar participando e patrocinando. E, cara, é gratidão pelo Juliano, porque, cara, foi ele que trouxe o Perdigão e o Gabiru que a gente conversou. O Napoleão também foi ele que trouxe. O Napoleão Delmeido, que é... Napo, um abraço, Napo. É narrador da Band Esportes. Então, cara, o Juliano nunca cobrou nada, cara. Nunca pediu nada pra gente, faz, pra ajudar mesmo na parceria. Então, é gratidão, cara. Você que falou aquele dia que nós não agradecemos, tá agradecido agora, seu sem vergonha. É isso aí. Pra você que tá assistindo aí, Ricardo Espinola, aqui na descrição, no nosso link do YouTube, das redes sociais, vai estar o arroba dele. Ele hoje é o nosso Relações Públicas, tá? E é com ele que você pode agendar a participação tua no DigiCast. Aproveite, converse com ele lá, que você vai fazer sucesso aqui com a gente. Beleza, galera? E falando em patrocínio aí, né, Lucas? Não deixaria de faltar, não deixaria de falar sobre cabanas, né? Cabanas lanches, né? Cabanas lanches. Nós temos mais um patrocinador de alimentação aí. Nosso patrocinador, ele traz cachorro quente aí pra nós, cara. Nos episódios que a gente grava à noite também, cara. Show de bola. Aquele lanche raiz. Nada Nutella. Sabe aquele hot dog que você come com as duas mãos assim? Escorrendo o cheddar. É esse mesmo. Um abraço pro Michel aí, que tá fazendo sucesso junto com a gente aí. E tá aumentando tua clientela a partir do DigiCast aí. Um abraço, Michel. Que manda aí, Lucas. Cara, fala, Lucas. Não sabe nem... Travou. Travou na minha beleza aqui, ó. Tô mastigando, cara. Tô mastigando. Come aí, come aí, come aí. Ó, vamos comer um bacon aqui, então, antes de continuar. É. Eu tô comendo porque só cerveja, desde a pouco eu tô muito louco aí. Fala da Rivest aí, Lucas. Bom, cara. É bom comer um pouquinho, cara. Pra não tomar chope de barriga. Você fez sessão de fotos lá no Rivest esses dias, hein, cara? Fiz, cara. Foi modelo. Não só na Fotopar ontem, mas já fui modelo outras vezes na minha vida, cara. Me contem mais sobre isso. Como assim? Lingerie? Mentira. Vai aparecer na TV ali? Então, cara... Olha eu aqui. A Fotopar... A Rivest, cara, é uma loja que de Campolar também faz muito tempo que eles estão no mercado. Um tempo atrás como a Laurita, agora como Rivest. Já ouvi falar dessa loja, cara. Bem legal. Também agradecer a Alexandre e o André, cara, pela parceria que eles têm com a gente. Nos próximos episódios a gente vai vir melhor vestido, mais bonito, porque eu peguei a camisa que tava guardada no guarda-roupa lá. E, cara, vai de qualquer jeito, né? Então, nos próximos episódios vai ter mais moral pra gente. A gente vai estar melhor vestido com as roupas da Rivest aqui em Campolargo. Moda infantil, moda masculina, moda feminina. E móveis. Moda praia, móveis. Cara, é uma loja que você entra na loja e tem que andar uns 5km pro fim pra chegar lá. Então, cara, se você tá aqui em Campolargo, precisa de roupa, precisa abastecer o armário da tua família, vai na loja Rivest que ali é top. Isso aí, cara. E, Cadu, algum recado especial pra galera que tá assistindo aí? Vamos na Rivest, galera. Vamos lá. Eu lembrei, porque eu faço muito show aqui em Campolargo, e sempre tem essas piadas com as coisas locais. E alguma coisa, alguma música que eu fui fazer alguma vez, eu perguntei de lojas locais e eles falaram da Rivest pra mim. Então, eu lembrei agora. Legal. Já vi bastante, cara. Humorista quando vai em... Cara, cidade menor, né? O povo, antes de chegar lá, eles fazem um briefing com a galera sobre piadas locais que só vai ser entendido naquele contexto ali. Você faz isso também, cara? Quando você vai para os lugares? Faz, porque assim a gente conecta com as pessoas. Não só show em cidades, empresas, faz uma reunião, quem é o cara que se zoou, quem é o cara legal da empresa, quem é o que ninguém conversa. Tudo, me passe o que tem na empresa. Tudo isso conecta com o teu público. Então, se a gente vai em uma cidade, eu geralmente, pra Campolargo eu fiz, acho que todas as cidades da região metropolitana eu já fiz. Uma música que eu faço um embate entre Curitiba e a cidade que eu tô visitando, pra ver qual é a melhor. Logicamente, Curitiba sempre perde. Isso que é mais massa. Então, eu fiz aqui com Campolargo. Vou tentar achar a música aqui. Vamos ver se eu tenho aqui. E daí eu mostro pra vocês um trechinho, eu cantando aqui, vamos ver. Eu zoou alguém em específico? Cara... Ô, produção, pega aqui, aproveita e já, já pega um bolinho aqui, ó. Ó, pouquinho pra produção aqui. Não, eu não vou ter aqui. Não só, eu não vou dar chope pra vocês porque vocês não bebem. O Dudu bebe? Mas a gente tirou o sarro de uma... De uma praça aqui, que a galera vai puxar um fuminho. Esqueci o nome da praça. Praça da Polônia? Polônia. Praça da Polônia. O resto dos polacos. Isso. Ué? Ué? Não entendi. Tiramos sarro. Que agora colocaram um monte de sinaleiro aqui, não colocaram? Sinaleiro? Bastante. Bastante sinaleiro. Trocaram umas ruas aí que a gente se perde. Bastante farmácia, hospital aqui, né? Uhum. Farmácia, hospital... Acabaram de fechar uma rua ali na BR, que não tinha sentido nenhum fechar, mas fecharam. A obra da Rua do Condor. É. Então a gente tira a sal dessas coisas, entendeu? Isso aí, cara. Mas acabou, cara. Tem um louco de rua aqui também. Tem. Tem o Tristão. 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 A gente sempre tira a sal do Tristão também. Uhum. Caiu do bicicleta esse tempo aí, quase quebrou a cara inteira, mas... Exatamente. Então ele a gente comparou com o Iron Man, e logicamente o Tristão ganhou. Com certeza. Quem? O Daír. O Daír. Esse eu não faço a mínima ideia de ser. Só que ele não fala muito, né? O Daír não fala muito, né? Galera, então a gente tá finalizando aqui o episódio com o Cadu, uma fera aí da região. Tá fazendo um sucesso tremendo. O louco, bicho! Oi! E é isso aí, cara. A gente te agradece, Cadu, a presença aí, cara. Foi ótima a tua participação, a estreia do nosso canal aí. Foi bom mesmo, cara. Eu não acho que foi bom. Eu vou pra casa meio triste. Eu acho que eu não trouxe cultura suficiente pra esse público que me segue vocês. Vai comer os lanches aqui da... Eu sou meio, sabe? Aquele síndrome do brasileiro, do cachorro de rua, assim. Eu sempre... O meu programa nunca foi o melhor. Não foi muito bom. Dramático. Coloca a música triste na edição. Foi muito bom. O cara veio trazer assunto para o Clube aqui. Me deixou deprimido. Foi a única coisa que tocou no coração dele. Cadu. Cara, mas obrigado de verdade mesmo. Obrigado, Júlio. Cara, foi show de bola. Meu, comidinha de primeira, chope de primeira, papo de primeira. Edição de segunda. Ah, eles vão me ferrar. Não pode xingar os caras da edição, pelo amor de Deus, cara. Isso é a mesma coisa que reclamar do almoço no restaurante, cara. Eles dão um close, não tá tudo no teu nariz. Os caras são foda. Acabou a prática do obra, cara. Acabou. Acabou. Obrigado, cara. Ele vai colocar o Winnie Sapo ali, o comendado. Valeu, mano. Valeu. Cara, e você que tá assistindo aí, não deixe de seguir nosso canal, galera. Já estamos com oito mil e poucos seguidores lá no Instagram. Já passamos dos mil inscritos nos canais do YouTube. E tamo quase lá, né, Lucas? No TikTok também, né, cara? Tamo, cara. Mais um pouquinho. De jeito que monetiza lá também. É, tamo querendo ganhar um dinheirinho extra aí, né, galera? Boa. Então, se inscreve lá no YouTube, deixa seu like lá e também ative as notificações lá, que não pode perder nenhum episódio que é essa temporada, galera. Tem pelo menos 20 episódios aí e já são 10 confirmados, né? 10 confirmados aí. O Cadu só tá estreando. Tem muita pessoa famosa da mídia aí que vai vir aí pra participar no DigiCast. Beleza, galera? Não é só o Cadu, não. Fiquei curioso. Ah, bom, entendi. Muita gente famosa na mídia, ele olhou, tipo, ué? E é isso aí, galera. Um abraço pra produção aí que tá aí disposta a participar de todos os episódios aí e fazer a melhor qualidade que vocês estão vendo aí na mídia. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima, né, Lucas? Valeu. Valeu. Minha gente, eu vim falar algo sério. Ah, não, cara. Cala a boca. Quer dizer, então que pra trabalhar aqui tem que pintar o cabelo, né? É, aqui é requisito mínimo. Quem tem, né? Quem tem. Mas o que aconteceu? Começou nas entradas, já pum. Cara, se você viu a terceira temporada inteira, tava o cabelo já aqui, já. Daí começou a aparecer muito as entradas aqui em cima. Aí ficou meio esquisito. Aqueles macacos aqui, budinho macaco atrás. Daí você vai, ah, foda-se. Daí eu falei, será que eu compro aquela toquinha que o Papa usa ou rápido de vez, né? O cara entra pro judaísmo só pra usar um negocinho aqui. Só pra esconder. Eu acho que ele pegou isso aí. Aê, vamos ser cancelados. Minoria. Bora, então? E nesse cancelamento começamos aí. Valeu, show. Ihuuu.